Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Solzinha. Eu sou a Solzinha. Hoje vou mostrar como fazer esta carteirinha de tecido que tem dois bolsos, onde pode colocar cartões, do outro lado dinheiro e é muito fácil de fazer. Se gostar, carregue em gosto e se não está inscrito, eu convido em inscrever e ativar o sininho que está aqui por baixo do vídeo, que ao ativar todas as vezes que eu editar um vídeo, vocês recebem uma notificação e assim ficam a par dos tutoriais. E partilhe com os amigos que te ajudam a crescer no meu canal. Vamos ver a nossa pasta? Vão precisar de dois tecidos diferentes com a medida de 45 por 17 de altura. O tecido principal e o tecido do forro, 45 por 17 de altura. O tecido principal também vão precisar de manta R1. A minha já está agregada ao tecido. Com o ferro de engomar na temperatura mínima, colei o tecido alicate de molas de pressão com as respectivas molinhas e o furador, alfinetes, tesoura, fita métrica ou régua, ferro de engomar e máquina de costura. Depois de ter agregado a manta R1 ao tecido principal, juntam os dois tecidos colocando direito com direito. E numa lateral vão alfinetar. Vou à máquina de costura e vou fazer aqui uma costura reta, rematando início e fim. Já está cozido o forro. Vou puxá-lo para trás. E vou arranjar aqui colocando o forro para um lado e o tecido principal para o outro. Alfinetar para poder manter direito. Se vocês quiserem podem passar ferro. Vou à máquina de costura e vou fazer aqui uma costura reta, rematando início e fim. Já está cozido. O direito do tecido principal está para cima e o direito do tecido do forro está para baixo. Vou alfinetar aqui esta parte de baixo para poder arredondar. E vou virar para o lado do forro. Com algo redondo vou arredondar aqui esta parte. Tenho aqui um CD, uma caneta de tecido. Assim, só mesmo tirar aqui um cantinho. Agora vou dobrar para cortar os dois ao mesmo tempo e ficarem os dois certos. Acertar aqui os quatro tecidos. Dar os quatro ao mesmo tempo. Ficando assim. Vou colgar o direito do forro para cima. E daqui, onde arredondei para baixo, vou medir 7 cm. Com a régua ou a fita métrica, 7 cm. Daqui para baixo. Vou marcar com o alfinete. Esta parte de baixo que foi cozida anteriormente. Vou puxá-la para cima até a marcação dos 7 cm. Com a tesoura, vou meter por dentro, para o tecido não ficar dobrado. E aqui também. Vou vincar aqui com os dedos. E vou dar aqui um pequeno pique deste lado e deste. Vou abrir para trás. Estas duas marcações que eu fiz agora com os dois tecidos. Vou puxá-la para cima até a marcação dos 7 cm. Do pique junto com a marcação dos 7 cm. E notar. E esta também. O pique com a marcação dos 7 cm. Ficando assim. E esta, vou puxá-la também para cima. E vou acertar. Prender com uma malinha. Deste lado, vou fazer igual. Aqui está certinho. Aqui também. Aqui a parte de baixo. Este também. Depois de estar certo. E vou desprender o tecido principal com a manta. Vou tirá-lo de trás e puxá-lo para cima. Portanto, vou tirar daqui. Assim. Deste lado também. Vou soltar o tecido principal com a manta. Juntar ao forro. Ficando assim. Juntando. Portanto, o tecido principal com a manta. Vou juntar ao forro. Ficando direito com direito. Agora vou prender o tecido principal com a manta. Junto com este. E na parte de cima, vou alfinetar. Ficar assim. Ficar assim. Vou à máquina de costura. Vou iniciar aqui. Rematando. Continuo por aqui. Aqui deixo ficar mais ou menos uns três dedos para poder virar. Inicio aqui rematando. Continuo por aqui. Até aqui também rematando. Já cozi. Sebaixo vou cortar aqui um pouco. E aqui também. Vou cortar agora o excesso. aqui nos redondos. Vou também agora dar aqui uns pequenos golpes. E vou virar. Já virei. Vou passar a ferro e meter a abertura para dentro. Já passei a ferro. Vou à máquina de costura. Eu vou cozer aqui a palinha. Rematando o início e fim. Já cozi a palinha. E agora é só colocar o botão de pressão. Eu inicialmente tinha dito que ia colocar o azul. Mas eu vou colocar o rosa. Vou dobrar a meio. A carteirinha está finalizada. Vai ficar assim. Por dentro tem dois bolsos. A parte de trás. A parte de baixo fica assim. Se vocês quiserem podem fazer aqui uma costura. Eu não vou cozer. Vou deixar ficar. Espero que tenha gostado. E se gostou. Não se esqueça de clicar em gostei. E deixe ficar o seu comentário. Que eu agradeço. Muito obrigada por ter assistido. E volte sempre. Até breve. Beijinhos. Beijinhos.